Fala aí galera, beleza? Aqui é o Clash Mania e bem-vindos para mais um vídeo. Estou aqui com nossa série Clash Royale. Tenho que me pedir muitas desculpas por causa que... Eu estou muito apertado aqui para o meu lado. Eu já tenho 12 anos, como vocês sabem. Eu frequento escola, tenho trabalho. Esse ano aqui na minha cidade só vai ter 3 unidades. Por isso que eu estou assim tão ruim. Para gravar o vídeo, mas eu prometo que vou tentar melhorar. E é isso. Então vamos voltar aqui. Esse é o meu novo deck de batalha. Eu subi de nível e de arena. Eu estava na arena 8 aqui. Troféus mais altos. 2.324. Aí eu fui e desci. Mas vou tentar aqui subir de novo com vocês. Vou botar esse balcão para abrir. Então vamos lá. Esse deck aqui foi um amigo meu que me... Me indicou. É um amigo muito... É... Muito... Querido. Por causa que... Ele é quase um chefe para mim. Ele que me ajudou a passar para a arena... 7. 7 não. 8. Sacar pela turma ali. Ele gostou de tantos elixir para o nada. Bom... O meu barril de gobel tirado bem dando... A torre dele. Defender aqui. Eu fico um pouco calado para... Eu tentar ganhar a vitória... Dar a vitória no inimigo. Vou deixar ele esperar onde ele se carregar aqui. Fazer a mesma coisa. Eu rodei o deck. Ciclei o deck. No nome do meu amigo... Se vocês querem saber... É... Rei Deão. Ele me ajudou a passar de arena... Com esse deck que ele me ligou. Então vou jogar logo ali... Coisa. Ele gastou a bola de fogo. Vamos lá. Tem que se carregar novamente o deck. Jogar bruxa aqui. E a nossa série de Pokémon... Vai continuar. Eu acho que só vai ter uns 3 episódios. Por causa... Por causa que eu não aguento... É... Gravar Pokémon. Por causa que eu jogo quase todo dia. Porque Pokémon é muito divertido. Aí é isso. Mas só vai... Eu acho que vai ter poucos episódios. Só isso. Eu tô dizendo que não vai ter episódios. Mas vai ter poucos. Matar logo aqui. E vou usar ali o Barrul de Goblins. Tirar um bom dano ali. Eu tenho que... Ou eu defendo... Ou eu defendo. Que é melhor. Tentar defender aqui. Não vou conseguir. Lógico. Como sempre. Caralho. Eu sou um merda, meu irmão. Será que eu devo vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Vai, bruxa. Vai dar empate. E eu só jogo um relâmpago ali. Não! Gostei o relâmpago, mas pelo menos matou o bebê dragão. Nossa, velho. Que mancada que eu dei aqui agora, hein? Vai! Vai! E aí, ganhou! Um a zero. Sem nada não. Sem nada não. Vamos lá. Depois de ganhar essa batalha aqui. E fazer um meme. E aí, Dragon City. Vamos lá. Eu também posso estar em outros jogos também. Porque eu tenho um Dragon City. Essas coisas. Olha. Como eu passei para ali na 8. Eu ganhei. Os segos. A internet. Eu fiz alguns desafios aqui. Mas só que eu não vou fazer desafio esse episódio. Porque eu tenho pouca. De gamas. Não dá pra ver aí por causa do... Coisa ali do gravador. Mas... Bora lá. Segunda batalha. Espero que eu ganhe. Fazer a mesma coisa. Que... Nossa, velho. Nossa. Aqui dá pra levar com um Valkyrie. Vamos arrugar Barro de Goblins ali. Oh, porra. Ele tem Bebe Dragão. Isso vai ser trabalho. Pra nosso... Barro de Goblins. Vamos aqui botar as Arqueiras posicionadas. Chegar uma coisa aqui. Ele tem Mineiro. Mas o Mineiro dele não vai tirar muito dano da nossa torre. Vamos puxar o combo aqui. Um pouquinho esse combo. Não é muito um combo, mas é um push. O cara tem um deck muito bom. Que nem o meu. O Cavaleiro vai morrer. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Pra esse lado. Porque esse lado aqui tá com menos vida. Espera dar seis, sete, dez, oito. Matar aquele Bebe Dragão. Nossa. Porra. Só focou lá na... Na porra da torre. Desculpa aí a palavra. Será que ele leva? Ah, levou. Levou. Droga. Eu disse que não sabia que era com esse deck. Mas eu tento. Mas o de Goblins ali. Ele tem Zap. E Bebe Dragão também. Vamos lá puxar aqui. Isso aí não é problema. Não, Bebe Dragão. Não, Bebe Dragão. Fica aí, caralho. Bebe Dragão. Bebe Dragão. Vou defender o Otaku É Tem essa droga nesse Zap Olha, patei Nossa, que sorte Temos como ganhar Jogar ali Barril de Goblins Não Deixa o bebê O dragão dele chegar aqui É, levou Não tive como evitar Droga Dando risa na minha cara, né Safado Vamos lá, a terceira e a última batalha Lembrando galera, deixa o like Compartilha E vamos lá, droga Vamos lá Vamos tentar ganhar essa Gigante esqueleto Safado Eu vou atacar aqui É melhor A bomba do gigante esqueleto Eu sei que vai matar minha bruxa Então eu não vou puxar ali O vago tá ali também Não ativa a torre dele Não ativa a torre dele Olha o tanto esqueleto que vai pra torre dele Mas ele tem mago e coisa ali Olha Não ativa a torre dele Não ativa a torre dele Droga Ativou Trabalho Barril de Goblins Seu bosta Dá um show Cavaleiro 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 Vai chegar Tempo ali Pra matar Essa Pou Só mata o gigante esqueleto Isso Não deixa o gigante esqueleto Chegar Na torre Aí Eu acho que eu vou levar a torre dele É Deixou dois Goblins vivos Goblins não É Coisa Esqueletos Isso Pega o esqueleto aí É Gigante esqueleto Gigante esqueleto dele vai morrer Corredor aqui Não vai chegar muito aqui Porque eu tenho aqui Barril de Goblins Barril de Goblins ali Se não se quere Tudo vai dar problema Corredor dele Nem chegou aqui Vai dar empate Barril de Goblins Vai dar bem Um dano ali Não Véi Gril de ser chato Mano Vamos lá Defender Esses bontos doidinhos Só mata o gigante esqueleto Isso Será que o relâmpago leva? Por favor Relâmpago Por isso que tu leva Não 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 Eu sabia Mas o barril de Goblins leva Por favor Vai Vai Vou carregar seu relâmpago aqui Dizem tchau Para esse cara É Tchau galera Muito bem Obrigado Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Deixe o like Voltamos com tudo aqui Não vou desistir de vocês Tem alguém online Não sei quem é Mas tem alguém online Não sei quem é Mas deixa quieto É o Guanay E antes dessa De coisa Eu vou batalhar com ele Mas eu sei que vou perder Por causa que eu estou com o deck errado Ele mandou um choro Eu vou mandar Um boa sorte Porque eu sei que eu vou perder Olha lá Mostra atacando por ali Ele não é que nem um cara passado Que tem as cartas chatas Olha lá Ele deixa eu bater na torre Já Muito engraçado É Luiz Vamos lá Vamos lá Tem gigante esqueleto Tem gigante esqueleto Droga Vai chegar na torre Não chega Não chega É Não chegou Chegou sim É o barril de goblos ali Que ele gastou um monte de lixir Isso Voltem Pode voltar Tem que esperar ele focar na torre Mas o balão vai dar um E vai destruir Ó Sobe Aí galera Vamos perder essa batalha aqui Eu sei Ele mandou um choro Seria engraçado Vamos lá Tentar empatar essa bagaça Mandar tudo aqui pra ele Não sei como ele vai defender isso Mas Vamos andar Gigante esqueleto É Se ele der uma escolha É muito ruim Mas vai matar todos eles Ó Ele tem gelo Copiou meu deck Que eu passei parando as 7 Ó lá Quase eu levei a torre dele Mas Mas foi dessa vez Vamos tentar levar Essa daqui né Errei A barril de goblos Não era pra jogar ali Mas vai ver É Ele vir Yeah Ainda dá pra ir pra A barril de goblos A barril de goblos A barril de goblos não Coisa De frente esqueleto Joguei ali bem no meio Cavaleiro Empate Eita Bateria fraca Esse ex-esqueleto Não vai chegar aqui Então portanto Eu vou botar aqui Sabia que ele ia fazer isso Eu tenho tudo pra defender Essa coisa dele Não vai nem chegar aqui Droga mano Porra Isso Jogar ali Ele sabe Calterar meu deck Que ele Sempre imita As minhas jogadas As minhas jogadas Que engraçado Mata esse gigante esqueleto Mata vai Droga Tô que jogar Usar Rolando pra do piso É Levou minha torre Levou galera Desculpa Perder essa batalha Droga Se fosse Se não fosse Perder esse Gigante esqueleto Ganhava Não tem nada não Esse vídeo vai ficar por aqui Vou dar uma revanche aqui No próximo vídeo eu mostro Essa revanche Então Tchau agora Deixa um like Tchau 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 Obrigado.